Se tem um clássico das sopinhas e caldinhos, é o caldo de feijão. A gente já sabe que 10 entre 10 brasileiros preferem feijão, não é mesmo? O caldinho, então, é igualmente uma paixão nacional. E é o que tem pra hoje. Caldinho de feijão com pimenta e farofinha de bacon pra acompanhar. Eu sou a cozinheira Letícia Massula e essa é a temporada Sopa de Q do podcast Cozinha da Matilde. São 30 receitas batutas de sopa pra agradar todos os gostos e mandar virtualmente aquele abraço que só um prato de sopa traduz. Esse podcast é uma deliciosa parceria com a Rádio Tertúlia. Caldinho de feijão, você faz assim, ó. Tem duas maneiras de cozinhar feijão, com ou sem panela de pressão. Pra cozinhar sem panela de pressão, você deixa o feijão de molho em muita água na véspera. E aí você cozinha ele na panela comum com uma folha de louro. Pra cozinhar na pressão, você coloca o feijão com muita água e uma folha de louro pra cozinhar por 40 minutos depois de pegar a pressão. Enquanto o feijão cozinha, seja na pressão ou sem pressão, você frita cubinhos de bacon até eles ficarem crocantes. Aí escorre numa peneira pra eles ficarem sequinhos e reserva. Depois de cozido o feijão, e olha só, é importante cozinhar bem pra ficar cremoso o caldo, você vai suar no óleo, muito alho picadinho ou espremido, uma colher de chá de açafrão da terra, sal e bastante pimenta dedo de moça laminada. Com semente se você gosta de picância, sem semente se você gosta de pegar leve. Nada de dourar o alho, é só suar pra soltar sabor e ficar mais equilibrado, tá beleza? Aí você pega esse refogado e junta o feijão na panela de pressão e deixa tudo ferver junto pra pegar gosto. Passa tudo pelo mixer ou liquidificador até ficar um caldo homogêneo. Se tiver muito ralo, você deixa ferver e engrossar. Se ficou muito grosso, você junta um pouquinho mais de água e deixa ferver até o ponto de caldinho. Você pode servir em prato, mas eu prefiro na caneca ou no copinho americano. Aí, por cima do caldinho, você finaliza com muita cebolinha verde e o bacon em cubinhos. Quem não come carne, coloca apenas a cebolinha sem o bacon. E é um caldo vegano e com muita proteína vegetal. Bacana, né? E agora que eu já te contei meu tempero do caldinho de feijão, você bem que podia contar sobre o canal pra aquele amigo que adora feijão. Não é mesmo? Beijos e até a próxima sopa! A temporada Sopa de Q é mais uma parceria entre a Cozinha da Matilde e a Rádio Tertúlia. Roteiro e apresentação, Letícia Massula. Coordenação e edição, Camila Maciel. Produção executiva, Beatriz Pasqualino, Raquel Júnia e Laísa Gomes. Sonoplastia, Lua Gatinoni. Artes, Cláudia Regina. Música Música